750 mil reais de entrada são mais 12 anos para saudar o valor de 2 milhões e mil de reais. Oportunidade aqui no sul, no estado do Tocantins, são 480 hectares de ar total, 65 aberta em pecuária, casa 7, energia, curral, uma porta, a propriedade é toda dividida, escriturada, registrada, quer saber mais sobre essa oportunidade, WhatsApp 63999352956.